Riquel Que é muita vibração Esse paralama que ele trabalha junto com a roda Então só lembrando Que foi feito um corte aqui no paralama dianteiro Esse aqui é um triciclo com motor box Um motor de fusca Refrigerado a Esse aqui é os paralamas dele Eu tive que retirar também uma placa Que ele tinha aqui Que ficava aqui nessa ponta Que pegou no paralama Até danificou a pintura Mostrar a pintura aqui pra vocês em detalhe Esse aqui é o suporte para lama Eu tive que botar uma cantoneira Soldei uma cantoneira aqui Porque ele estava balançando muito Eu pensei no balanço Para o lado de fora Mas ele estava balançando também Para o lado de dentro E agora está bem rígido Aí a placa que ficava aqui Que é a salca Que é a salca atrás Eu mudei ela aqui pra trás E esse aí é o O triciclo do Márcio Detalhe é o que não falta nesse triciclo né É tudo uma questão de gosto A pintura ficou bem bacana A pintura ficou bem bacana Não fui eu que fiz Foi o próprio rapaz lá que Fez o O paralama Ele botou também esses spikes aí Que são essas pontas aqui Que no início eu não achei legal Mas depois de pronto Pintado ficou bem bacana também Um detalhe diferenciado Então esse aqui é um triciclo Que dá para ir duas pessoas aqui O câmbio Fica no meio E também é um triciclo Que não tem acelerador na mão O acelerador é no pé Aqui Ele fez também Umas capas de inox Copiando A do meu triciclo azul Mas é um triciclo Que tem muito detalhe né Aqui tem até uma Eu acho que é Uma cadeira aqui de um gambá Isso aqui é natural Não é fake Só não sei dizer se ele atropelou E colocou aí né Aqui mais um crânio Esse aqui é de metal Não Plástico cromado Isso aqui são facas Tá? Temos duas facas aqui Temos mais uma faca aqui E a outra do outro lado lá também é faca Tem uma pintura aqui no tanque também bem bacana Uma aerografia aqui muito bem feita Temos que E a outra do outro lado Que tem muito tempo E a outra do outro lado Que tem muito tempo Isso aqui é um clas Temos que... Dizem que... Temos que... A gente tem muito tempo Agora tem muito tempo E a gente tem muito tempo Aqui ele leva um tanque reserva também Se acabar a gasolina Esse aqui também está cheio de gasolina Que aí ele abastece O motor aqui É um box como eu já falei Com capela cromada Uma capa de Das polias ali também cromada Muito bem feito As lanternas dele também São essas cadeiras aqui E é isso aí rapaziada Esse final de semana O trabalho foi aqui Dando uma reforçada e mudando a placa Foi uma coisa rápida Mas aproveitei para dar uma descansada Valeu e Vamos ver se no próximo final de semana Eu faço um vídeo aí Continuando lá A transformação do triciclo Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau